O Comissário Foi escolhido como estudante de... Para substituir um do Canadá Não se preocupe senhor Pode contar comigo para manter a honra desta força Muito bem, inspetor Faça boa viagem No quartel general da Polícia Montada Eu recebi minha primeira missão do Obrambante Hotsfell Hum muito bem Meu habat este é Harry Duas Caras Hum minha nossa filha de apólito Você vai ter que prender este bandido sem demora, certo? Hum, eu disse sem demora. Agora vá, 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 vá. Tendo bastante experiência com os hábitos e esconderijos dos criminosos, eu escolhi um dos mais perigosos antros para começar minha investigação. Com licença, fariseiro, mas ouviu o nome de Harry Duas Caras. Este nome, para mim, é muito familiar. Entende o que estou dizendo? Não, é para o que quer dizer nome familiar. Isto. Ele sabe de alguma coisa. Ei, espere um minuto. Sabe, você tem uma cara muito honesta. Eu vou nomear você delegado para me ajudar a prender Harry Duas Caras. Puxa, eu nem acredito nisso. Sabe, eu nunca tive a honra de gado antes. É melhor ficar com esta arma. Harry Duas Caras é um bandido perigoso. É? Lembre-se, primeiro atire, as perguntas depois. Ah, eu tenho uma pergunta. Onde é o pino de segurança? Agora, não atire até eu dar a ordem. E quando eu gritar fogo, fogo. Eu só fiz o que você me mandou. Você está rindo nas minhas costas? Não, eu estou rindo nas minhas costas. Ahá! Ahá, para você! Eu mato! Espere, ele está bem atrás de nós. Ele nunca nos pegará. Nós andamos mais depressa. Hora que eu chamo levar as coisas um pouco longe demais. Bem, nós podemos entrar neste jogo. Ele está se aproximando de nós. Eu trouxe esta ilusão para Manitoba, onde o inferno já chegou. Perigo, avalanche lá embaixo. Você desiste. Você desiste. Você desiste. Mais alto. Você desiste. Você desiste. Quer parar um pouco mais alto, por favor? É a última vez. Pare, ou eu atiro. Espere, tira. Você não percebeu que corremos tanto que saímos do cenário? O filme acabou. Seu miserável. Bem, nós já vamos ver isso, hein? Ei, você desista. Eu ordeiro que você coopere com a lei e coloque este malandro atrás das grades que é o lugar dele. Quero, meu advogado. Não pode fazer isso comigo. Quero os meus direitos. Está ouvindo? Me defundo a ficar. Está vendo? A pena é mais poderosa que a espada. Ah, é devido a lei que nunca mais vou ter que olhar para um malandro de duas caras como você. Você falou, rapaz. Quem disse isso? Onde está você? Quem é 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 você?